Oi, manas e manos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu vim contar pra vocês quais são as minhas 10 bases favoritas. Bora lá? Antes de mais nada, já queria te pedir pra você ir lá me seguir no Instagram, eu sempre deixo o meu arroba passando por aqui. E quem me segue lá no Insta já viu eu falando de alguma dessas bases, eu tenho certeza. Antes de começar a falar aqui das minhas bases favoritas, eu vou dizer pra vocês o que eu busco em uma base. A primeira coisa que me faz me apaixonar por uma base logo de cara é a durabilidade, gente. Eu sou uma pessoa que transpiro muito e eu tenho a pele seca, então quem tem a pele seca sabe que é meio difícil fazer algum produto realmente aderir a tua pele porque tua pele ela tá seca ali, ela tá precisando de água. Então se aquela base for muito, muito mate, ela vai acabar craquelando e não vai aderir na pele direito. Então esse é um ponto que eu sempre procuro numa base, durabilidade. O segundo ponto é acabamento. Como eu falei, eu tenho a pele seca, então eu detesto aquela base que é seca feito deserto, sabe? Não gosto, não é pra mim. Terceiro lugar é a cobertura. E aí, gente, eu não tenho uma preferência. Eu gosto muito, sim, de reboco. Contanto que a base seja fina, tem uma textura fina, tá? Me entregue reboco com textura fina, eu tô gostando. Mas eu diria que o meu tipo preferido de cobertura é aquela cobertura média, que se eu quiser construir camadas, eu posso deixar ela uma cobertura mais alta. Pra mim, é o meu tipo favorito de cobertura. Só que algumas bases que eu separei aqui, elas têm uma cobertura mais de leve pra média. Então eu realmente vario muito em questão de cobertura. Bom, então vamos lá. Aqui nas bases que eu separei, tem bases que são importadas e bases que são nacionais. Vou começar pela base mais baratinha aqui da minha lista, que é essa base aqui, ó. A base mate vegana, alta cobertura, hidratante, não oleosa, da Miss Larry, gente. É meio contraditório porque ela fala aqui base mate e depois hidratante. Mas pra mim, ela tem aquele acabamento mate que não é aquele mate esturricado, sabe? Eu amo muito essa base aqui. Ela realmente tem uma alta cobertura, dura, gente, dura bastante na minha pele. E ela não marca linhas e nem marca os poros. Então assim, eu amo essa base. A minha base nessa cor é a cor 01 e fica certinho no meu tom. Então quem for aí branquinha que nem eu, vai conseguir achar o teu tom nessa base aqui. E é só amores por essa base, eu amo demais. Próxima base que eu vou favoritar é essa daqui, ó, da Vegas Makeup, base líquida. Ela promete alta cobertura, acabamento mate, fórmula de silicone e pigmentos tratados. Gente, essa base aqui, pra tirar do meu rosto, é muito difícil, sério. Ela gruda de um jeito, ela tem um acabamento bem sequinho, tá? Não é aquele mate também que eu já falei que fica craquelando o tempo todo. Mas comparando ela com a da Miss Larry, as duas são mais pro mate. Mas eu acho a da Vegas Makeup mais sequinha que a da Miss Larry. E gente, essa base aqui, ela é bem de alta cobertura. Ela é bem líquida, então é fácil de você espalhar. Não marca pólos, não marca linhas. Eu amo essa base aqui. Inclusive, recomendo ela pra atendimento, pra quem tá começando aí. Porque ela tem um custo-benefício muito bom. Próxima base, essa daqui, vocês já cansaram de me ouvir falar dela lá no Instagram. É a base da Vizela, tá? Base líquida vegana, efeito mate Velvet HD. Ah, esqueci de falar, gente. A da Vegas Makeup também, a minha cor é a 01, tá? A maioria das bases nacionais, a minha cor sempre é a 01, é muito difícil ser cor 02 e daí pra cima. Voltando, essa base aqui da Vizela, a minha cor também é 01. Tá até acabando, gente, essa base aqui. Eu amo muito essa base. O que que acontece? Ela é bem sequinha, tá? Ela te dá um acabamento mate. E a cobertura dela é de média pra alta. Então, se eu quero uma cobertura um pouco mais natural, usando pouco produto, fazendo uma camada mais leve, eu consigo usar ela pro meu dia a dia, ou pra quando eu quero uma cobertura média, né? E quando eu quero reboco, eu peso mais um pouco a mão e ela me dá alta cobertura. Eu gosto muito, muito dessa base. Em mim, não marcou linhas nem poros. Durou bastante na minha pele também, essa base da Vizela. Resistente à água, resistente ao suor. Enfim, só amores por essa base aqui. Enfim, sempre tô usando essa base aqui porque eu gosto realmente dela. Outra base que eu também sou apaixonada é essa daqui. Base ultra cobertura mate 8 horas de hidratação da Dona Dylos. Gente, por que que eu gosto dessa base aqui? Porque na minha pele, ela dá aquele acabamento mate, mas que não rouba o vício da pele, sabe? Ela tem uma cobertura altíssima, só que ela não é grossa. Então, assim, ela me dá alta cobertura, ficando fininha na pele. Não marca linhas de expressão, não marca poros. E ela realmente é a prova d'água. Ela promete aqui ser a prova d'água e realmente ela é. Gosto muito, muito dela. E é outra base que eu também recomendo pra atendimento, pra quem é maquiador profissional aí e tá começando. A minha cor nessa base aqui é 02 Nude. Porém, a cartela de cores dessa base começa com a cor 02. Por que? Eu não sei. Mas começa. Então, é o tom mais claro também da cartela. Só um adendo, gente. Essa base aqui, ela tem um subtom bem, bem amarelado. Tanto é que quando eu uso ela, eu sempre corrijo o subtom dela, porque fica muito amarelada pra mim. Meu subtom não é amarelado, tá? Então, só pra vocês saberem. Próxima base nacional, porém, ela tem cara de gringo. Inclusive, ela se parece muito com essa base aqui, que eu ainda vou falar dela que é importada. Porém, ela se parece só na embalagem, tá? Por que que acontece? Essa base aqui é a Fluid Beauty by Livia Diniz, que é uma maquiadora que fez essa colaboração pra marca Suellen Makeup. Essa daqui é na cor 01. E por que que eu amo essa base? Primeiro, ela é uma base bem líquida. Não sei se vocês vão estar ouvindo, mas ela é bem líquida mesmo. A cobertura dela é bem levinha, tá? É uma cobertura de leve pra média. Se você fizer duas camadas, você consegue uma cobertura média. E essa base é aquela base que te dá a cara de pele natural, sabe? Ela cobre, ela uniformiza o seu tom de pele, mas ela te deixa com cara de rica. É isso, a tua pele fica com cara de rica com ela, não marca poros, não marca linha de expressão, dura bastante. E ela, apesar de ser uma base, né, pensada pra pele madura, ela tem um acabamento bem sequinho. Aquele sequinho confortável, né, um mate confortável, mas é um acabamento mais pro mate. Mas eu gosto muito, muito dela. Próxima base que eu vou favoritar, essa daqui inclusive já tem resenha aqui no canal. Se você ainda não viu, vou deixar o card passando aqui pra você ver. É a base aqua hidratante da, quem disse, Berenice. A minha é na cor 1F, tá? Gente, essa base aqui é outra, que assim, ela se equipara, pra mim, na minha opinião, a muitas bases importadas por causa do acabamento dela. Ela tem um acabamento semi-mate, ela cobre o que tem que cobrir, ela dura bem na minha pele. Eu gosto muito dela, não marca linhas de expressão. E essa base aqui tem FPS 15. Não vou falar mais muito sobre ela pra você ir lá ver a resenha. Inclusive, comparei essa base aqui com outra base da mesma marca, da quem disse, Berenice. Então vai lá ver se você quiser saber mais sobre essa base aqui. Mas resumindo, eu amo. Indo agora pras bases importadas. Vou começar falando dessa base aqui, gente, que é assim, o amor da minha vida. Inclusive, eu fiz a minha irmã, quando ela viajou pro Paraguai, ir atrás dessa base igual uma louca, da cor, né? Porque essa cor eu não achei aqui, ninguém vendendo aqui no Brasil. Mas é a base True Match da L'Oreal Paris. Eu amo essa base. Essa daqui, essa daqui é na cor N0.5. O N dela é de neutro, né? Essa base, ela tem as cores divididas em subtons também. Gente, o que falar dessa base aqui que eu amo demais? A única coisa que eu não amo nela é que ela é assim, de vidrinho e não tem um aplicador, sabe? Você tem que virar ela pra poder usar e acaba fazendo bagunça. Eu não gosto muito disso nela. Porém, essa base aqui, ela é maravilhosa pra quem tem pele seca, pra quem tem pele madura. E até pra quem tem pele oleosa, eu diria. Porque assim, ela é uma base que tem um acabamento mais hidratante, mas não é aquela base que fica melecada na pele, sabe? Peguenta, não é de maneira nenhuma. A cobertura dela é uma cobertura média, maravilhosa. Não marca linhas de expressão, não marca poros. E essa base dura demais na minha pele. Eu amo muito ela. E essa base aqui, o diferencial dela é que ela tem FPS 17 e alguns ativos que tratam a pele enquanto a gente maquia. Então, também é algo que eu valorizo bastante. Próxima base é essa daqui, a Maybelline 24 Horas Super Stay. A minha é na cor 102. E aí, eu não sei se a versão dessa base aqui no Brasil que vende tem esse tom. Por quê? Eu comprei essa base aqui quando ela lançou, tá? Lá fora, né? Depois que ela veio pra cá. E aí, quando ela lançou, lá fora eu comprei no Mercado Livre. E aí, lá fora tem essa tonalidade 102. Eu acho, se eu não me engano, que aqui nos quiosques da Maybelline e tal, você não encontra essa cor. Então, só se você importar com alguma lojinha ou comprar no Mercado Livre, se você achar. E, gente, eu amo essa base. As bases da Maybelline, no geral, eu tenho uma tendência de gostar bastante. Essa base aqui, ela tem alta cobertura, altíssima cobertura. O acabamento dela é um mate, mas é aquele mate saudável, né? Como eu costumo falar. Não é aquele mate que vai sugar toda a água da sua cara. E, assim, ela fala que ela é 24 horas. Mas eu não sei se dura tudo isso, porque nunca fiquei com maquiagem 24 horas no rosto. E não recomendo que vocês fiquem também. Porém, ela dura muito. Eu posso suar, transpirar, chorar, fazer tudo que eu quiser com essa base aqui, que ela não sai. E eu gosto demais dela por causa disso. Em mim, ela não marcou linhas, não marcou poros. A pele fica, assim, um veludo. Fica perfeita. Próxima base que eu tenho pra falar é essa daqui, ó. A Infallible, da L'Oreal Paris. A 24 horas Fresh Wear. A minha é na cor 405. Tá um pouquinho escuro pra mim esse tom. Porém, aqui com as luzes e tudo mais, nem dá pra perceber aí na câmera. E, gente, eu acho essa base aqui muito parecida com essa da Maybelline. Com um diferencial. O acabamento dessa base aqui é semi-mate. O que me faz gostar ainda mais dela, já que eu tenho a pele seca. Não que o acabamento dessa daqui da Maybelline fique ruim, tá? Não, pelo contrário. Mas essa daqui, gente, eu amo essa base. Infelizmente, essas bases aqui da L'Oreal, a True Matte e essa daqui, a Infallible, não vende aqui no Brasil. Então, pra comprar, ou você acha no Mercado Livre, que foi o meu caso, ou você importa de lojinhas que fazem esse tipo de serviço. Essa base aqui, ela tem FPS 25 e ela realmente dura demais na pele. A cobertura, galera, é alta, porém ela é fininha. Você nem sente que tá de base, gente. Eu tô aqui falando com vocês e eu nem lembro que eu tô de base, sabe? Então, ela é muito confortável de usar. Ela dura muito, resistente pra caramba. E eu gosto muito dela. E, por último, tenho essa base aqui da Atelier Paris, que é queridinha de muitos maquiadores. Essa daqui, tá falando aqui que é só Atelier Paris Makeup mesmo, né? Waterproof Liquid Foundation. Então, ela se diz a prova d'água e ela é. E, gente, essa base aqui, ela é perfeita. A minha é na cor 1W Vanilla, que é, se eu não me engano, o tom mais clarinho da marca. E eu amo essa base aqui porque a bicha é muito resistente, gente. Quando eu casei no civil, eu usei essa base aqui. E eu amo demais ela. Ela é muito boa. Recomendo demais essa base aqui pra noivas. Porque ela é muito resistente. Ela tem alta cobertura, porém ela não fica grossa na pele. Ela tem o acabamento mate, mas é aquele mate bonito. Não é aquele mate que fica craquelando na sua pele. Ela tem uma textura bem cremosa, bem fácil de você aplicar. Enfim, gente, só amores por essa base aqui. Das importadas que eu mostrei pra vocês, ela realmente é a mais cara. Porém, ela não passa R$250. Então, assim, quem gosta de maquiagem sabe que existem umas bases aí, minha filha. Aqui é R$200, R$300, R$400. Então, eu acho que essas importadas que eu trouxe, principalmente essas da L'Oreal e da Maybelline, são bases que lá fora vendem farmácia, né, gente? Então, o preço delas, convertendo pro real, acaba não sendo tão elevado. Não são baratos, de modo algum, mas também não são um absurdo de caro. E é isso, gente. Esse foi o vídeo das minhas bases favoritas do momento, né? Porque quem sabe pode lançar uma base 9 e ela entrar aqui no meu ranking das favoritas. Me contem aí nos comentários se vocês já usaram alguma dessas bases. Das minhas nacionais, eu diria que a minha favorita é essa daqui da Miss Larry, porque ela é muito baratinha, gente, e o acabamento, a duração dela é muito, muito boa. E das importadas, eu diria que a minha favorita é essa daqui da L'Oreal, a Infallible Fresh Wear. Se vocês quiserem resenha mais específica de alguma dessas bases, deixa nos comentários aqui pra mim de todas essas bases que eu falei. E a única que tem resenha aqui no canal já é essa daqui, da Candice Berenice Aquidratante. Porém, se vocês quiserem resenha de alguma dessas bases, ou de todas elas, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou trazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e me ajudar a chegar aos mil inscritos. Ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos. E deixar o seu like aqui pra mim se você gostou desse vídeo, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho